Pessoal, hoje é o primeiro dia, segundo dia do Andarilho 15, que aqui tá errado, Andarilho 15, tá? Eu esqueci do X na hora que eu escrevi aqui. Andarilho 15 e a gente tá na casa que a gente fez com o pessoal de anterior, que na verdade é tudo a mesma coisa, só que o dia já tá sem luz, o mundo tá sem luz, não tem mais água encanada. A gente vai fazer o seguinte agora, nós vamos partir daqui, de carro, com o gerador, daqui, vamos seguir, dá pra ir por aqui por cima? Não, muito fechado. A gente vai de carro, com o gerador, lá pra esse posto de gasolina no extremo... Extremo norte? Extremo noroeste do mapa, olha que lugar interessante, tem uma casa com uma gasolina aqui. Eu acho que vai ter menos zumbi, vai ter zumbi, óbvio, mas eu espero que tenha menos zumbi, porque é um lugar bem isolado mesmo, sabe? É um lugar que não tem muito zumbi, né? Você imagina, você imagina. Então, nós estamos indo aqui com esse carro, com esse táxi, tá, galera? A gente vai com esse táxi. Eu tenho a chave que eu roubei. Roubei não, achado, né? E aqui, deixa eu ver como é que tá o motor do táxi. Esse carro até que é rápido. O capô tá ferradão, o motor tá 38%. O pneu, 29%. 37%. O carro não tá muito bom, não, tá? Mas o escapamento tá bom, o tanque tá bom, não tá vazando. A bateria tá ok, o motor tá bem parruizinho. Tá, mas tudo bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu vou fazer o seguinte, eu vou com ele mesmo. Eu vou com ele mesmo, eu vou abaixecê-lo. Você deu zoom nela, mas não reparei. Deixa eu ver se tem loja de arma aqui. Não parece... Não parece, não. Não parece loja de arma aqui, não, meu irmão. Não tá com cara, não. Só se foi isso aqui. Olha que loja interessante, tem barraca. Caraca, eu vou pra lá. Será que é esse loja de arma? Não sei. Bom, combustível... Que isso, porra? Que isso, cara? Que isso, cara? Que que é isso, meu irmão? Que que é isso, meu irmão? O forno ficou ligado também. Ah, meu Deus do céu. Que susto, cara. Para com isso. Para com isso. Ih, tô carregando peso demais. Puts, grila. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão. O cara até deu um jeito de jogar na coluna aqui. Rapaz. Porra, meu irmão. É mole? Partiu, galera. Agora vai. Ah, uma coisa que eu tenho que avisar vocês. Meu personagem, ele não é mais ruim na direção. Portanto, ele corre mais. Esse carro é mais rápido. E eu tô tentando me acostumar com a velocidade desse carro. É muito mais rápido. É melhor. Para percorrer o mapa. Mas é mais perigoso. Para acidentes de trânsito. Meu Deus. É muito rápido. Tô acostumado a andar com um furgão pesado. E o motorista é bem lento no trânsito. Esse aqui é o contrário. É um carro mais rápido. E ele dirige melhor. Tá, muito bem. A gente desce aqui agora pegando a estrada. Vamos só alinhar a nossa estrada. A gente vem para aqui para cima. A gente vai descer agora. Pega a próxima à direita. Eita, eita. Olha isso. Opa. Aconteceu algum acidente aqui, hein. Tinha mais um aqui. Não? Ali, tem outro ali. Vamos ver esse carro como é que tá. Opa. Opa, que susto. Tá preso? Tá preso? Lata, papel higiênico. Tá. Nem visto que tem gasolina. Opa. Opa. Deixa eu estragar com gasolina. A gente vai, vai, rouba logo. Sem combustível, tudo ferrado. Vamos ver aqui agora. Alteração que você faz com o personagem quando morre e fica para o outro? Não. O personagem morreu e perde tudo que estava com ele. Um litro de gasolina. Vou tirar. Vou roubar a gasolina aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tirei. Um litrinho de gasolina. Tá bom, né? Agora arrebenta essa... Arrebenta isso aqui, ó. Entra. Vamos ver o que tem aqui no carro. Isqueiro, cartão de crédito. Alguém quer, galera? Um cartão de crédito? Alguém está interessado no cartão de crédito? A fechadura está quebrada. Caraca, não dá para sair. Fechadura quebrada. Macaco. Vou levar mais um macaco, gente. Qualquer coisa joga fora. Vamos embora. Cartão sem limite nenhum, cara. Tem limite zero. O limite é você achar um banco e aí você vai ter que negociar o seu limite com o gerente do banco. Só que esse gerente vai querer te comer. Porque ele é um zumbi. Não vai querer papo. Não vai querer comer o dinheiro. Vai querer comer... Literalmente... Carne humana. Eita, o motor está com problema. Agora avança. Agora é para cá, né? Que esgrila, meu irmão. Era para cá. Muito rápido. Eu achei que o freio estava bom. Exatamente. Agora é reto. E vira na próxima esquerda. A próxima esquerda vai aparecer uma ruazinha, mas é uma casa. O que quebrou aí, irmão? A gente se machucou? Dando pequeno. Não, esse foi da coluna dele. Eu nunca vim para cá, galera. É a primeira vez que eu venho nessa parte norte aqui. É muito rápido esse carro. Estou desacostumado. Estou desacostumado. Está com cinto? Não tem a opção de cinto no jogo, né? Podia ter, né? Seria bem interessante ter essa opção. Está cheio de zumbi aqui, cara. Que isso? Quebrou o vidro da frente, não foi? Será que o zumbi escala o vidro? O motor entra pelo vidro da frente, a pessoa? What the fuck? Meu Deus. Quebrou o vidro da frente, foi? Foi isso? Olha, mais uma carretinha, galera. Que bom, mais um trailer. Legal. Mais uma carretinha aqui. Sem combustível, todo ferrado. Revista, chave do carro está aqui, ó. Peguei a chave, não deu de nada. Olha, o cara não me viu? Ele não me viu? Me viu. Dá para engatar duas carretinhas, carretas no carro? Não sei, dá? Será que dá? Eu acho que ainda não. Fazer tipo uma carreta por um huracão? Será que dá? Trem de carreta? Tem gasolina também. Silver tape? Vamos para reparar a arma, hein? Legal, ó. Dá para reparar o taco de beisebol, sabia? Dá para reparar ele com duas silver tape. Rasga a carreta de couro para fortalecer a tua. Ah, boa ideia. Eu só não tenho a tesoura. Dá para rasgar ela? Se eu rasgar ela, vai virar couro? Putz, eu não dou essa tesoura. Para isso. Não tem nada importante. Deixa eu ver como é que está essa carretinha aqui. Está ferradão também. Essa jaqueta vai me dar mais proteção? Deixa eu ver. Nossa, como é que está? A nossa jaqueta, ela está com... Vamos lá, vamos comparar. A nossa tem condição. A condição dela está igual. Essa aqui, isolamento. Essa aqui tem tal isolamento. Resistência ao vento, igual. Água, igual. É igual. Mordida, 20, 20. É igual. Eu vou levar ela porque é uma jaqueta boa. Depois a gente rasga. Depois a gente corta, se for preciso. Agora, eu não sei se dá para... Para colocar não, pessoal. Me perguntaram se dá para colocar... Né? Onde que eu vou ter? Se dá para colocar... Uma jaqueta ou outra, acho que não dá não. Vou até abastecer ele aqui com aquele litrinho de gasolina. Estamos com pouca fome e está estressado. De novo. Então, lê a revista que a gente pegou que passa o estresse, não é? Passa o poupilho de nervo. Ah, porque ele é assim, mas não alfabeto, né, irmão? Não deu em nada. Eu tenho que fumar mesmo, cigarro. Vamos embora. Essa região aqui é uma região muito interessante, porque ela é uma região... Ó, vou mostrar para vocês. É uma região que a gente está aqui, ó. Nessa parte aqui. Tem uma casinha, uma cabana aqui, que eu nem cheguei a ver. Vou até entrar nela para ver. Aproveitar, né, que a gente está aqui. É um lugar bem abandonadão mesmo. Bem abandonado. Ó, é aqui. Eu quebrei um farol, agora que eu vi. Dá para trocar com a lâmpada. A gente podia até passar a noite aqui também, né? O que vocês acham? Olha, tem o zumbi ali dentro. Regador. Olha. Regador é bom pegar água. Arraste-lo. Pegar. Tomar arma. Regador é bom. Regadorzinho é bom. Regador é bom. Cabe... Não sei quantos... O que é isso? Ela me viu. Está preso, né? Está preso, né? O que quebrou ali? Vem, zumbi, vem. Vem cá. Vem para cá. Estou aqui, cara. Estou aqui. Estou aqui. Vou chamar ele. Ei. Ei. Ah, mas ele voltou. Ei. O que é isso, zumbi? Pula. Isso. Tá. Eu estou com gola de proteção. Eu tenho... Eu estou com uma... Eu vou botar essa roupa aqui, ó. De suéter. Proteção de arranhão. Vou pegar ele que eu não tinha. Vou pegar ele aqui. Saco de gesso. Placa de metal. Isso é bom para a nossa casa. Para poder reparar. Carro. Máscara de solos eu vou levar também. Caixa de prego também. Saco de gesso, não. Armário aqui agora. Nada. É, não tem nada aqui, não. Vamos ter que dormir nessa casa, tá, galera? Já estou te vendo. Vai chegar lá de dia. Vamos deixar aqui... As coisas no carro. Eu vou deixar, sabe o quê? As coisas que não são muito pesadas. Deixa aqui nesse outro porta-mala. Tipo isso, isso. Isso, isso, isso. Faz exercício, é uma boa. Mas vou dormir nessa casa primeiro. Vou devaziar ela. Ó, tem zumbi. Esse primeiro lá parece safe. Vamos ver se você achou alguma vela. Ação de cachorro. Chaleira. Isqueiro. Paca de pão. Caneca. Pega isso tudo. Costeira de podre. O que temos aqui? Olha só. Revista de eletrônica. Esses livros aqui são bons de pegar para o cara ler e passar de extração. Vamos para o terceiro andar. Banheiro. Analgésico. Boa. Bebe água. Está privada mesmo. Enche tudo de água. Temporizador faz barulho? Faz. Faz barulho. É tipo um timer. Cara, eu vou dormir nessa cama aqui mesmo. Vou dormir aqui mesmo. Pronto. Beleza, galera. Vamos embora daqui. Partiu. Pelo menos uma ração de cachorro aí extra. Bota aqui na mala os livros, a revista, a faca de pão, o temporizador, a caneca vazia, a ração de cachorro. Na entrada das casas tem lâmpada. Ah, é. Boa. Boa. Tira essa lâmpada aqui. Remover a lâmpada. Aumentou a elétrica? Aumentou, garoto. Bota aqui na lâmpada no carro. Mecânicas do veículo. Lâmpada. Farol direito, instalar a lâmpada. Ah, moleque. Aumentou a habilidade dele de elétrica? Botou só, né? Tá. Botou ou não botou? Espero que tenha botado. Bom. E aqui, o que a gente pode guardar? Chaleira com água. Deixa a chaleira aqui com água na mala. A gente pega. Estamos com garrafa de água aqui também. Deixa aqui também. Pronto. Partiu. Beleza. Chave. Deixa aqui no chaveiro. Pronto. Esse barulho estourado. Foi pneu? Que barulho? Pensei que fosse pneu estourando, meu irmão. Pô, é a música. Estrôlando, né? O motor que tá estourando, meu irmão. Tá bem arrebentado mesmo. Ai, 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 ai no vidro. Ai, 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 caralho. Caralho, no antebraço entrou um vidro. Puta. Ai, meu Deus, ferida profunda. Puta merda, puta merda. Ah. Cadê o primeiro socorro? Bota no chão. Ai. Caralho, meu irmão. Agulha de sutura. Ponto. Desenfeitar primeiro. Ai. Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, velho. Ai, 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 olha. Como é que vai dar porrada com o braço ferrado? Agora, ponto. Agulha de sutura. Meu Deus. E o cara tem pavor de mexer com sangue. Costurado. Dor. Curativo. Pano esterilizado. Tinha que ter sino dando essa parada. Dor. Dando severo. Ixi. Cadê? Eu achei antibiótico, não? Achei? Achei. Por sorte, eu achei. Antibiótico, não. Analgésico. Por sorte. Onde que tá? Cara, eu não tinha encontrado. Caralho, peraí. Eu passei por ele e não vi. Na minha mochila? Porra, na minha cara aqui, velho. Valeu, galera. Nossa, meu irmão. Força e velocidade reduzidos. E aí, galera? Bom, conseguimos. Ainda bem. Ainda bem que a gente tem, galera. Ainda bem que a gente tem a agulha de costura. Se não fosse isso, estava ferrado. Meu Deus. Acabou. Não tem mais. Não pode, vai sofrer acidente. Tem que achar outro kit. Nossa, cara. Isso que dá dirigir, olhar pro chat. Meu irmão, eu não acredito nisso, velho. Sabe um grande... Esse é o único personagem. É bom que a gente vai experimentar. Esse foi o personagem que eu coloquei. Sabe o quê? Que eu botei nele? Eu botei... Ele é saudável, mas ao mesmo tempo ele tem o quê? Saúde fraca. Sabe o que significa saúde fraca? O cara recupera mais lentamente quando tá doente ou quando ele sofre alguma ferida, algum machucado. Mas ao mesmo tempo ele é saudável. Então, tipo, é bem coerente isso, né? Não é saudável? Ou não? É saudável também. Então, pode ser que equilíbrio. Nossa, meu irmão. E o carro tá funcionando ainda? Cara, quem botou essa árvore aí, hein? Mô, o carro tá de boa, meu irmão. O carro tem que tá de boa. Quebrou a arnã toda, né? Parou a esquerda e quebrou. Vambora, galera. Fica de olho aqui na... no curativo agora, hein, irmão. Caraca. Vamos devagar. Vamos botar limitação de velocidade aqui. Nossa, cara. Eu agora... Exatamente. Agora, habilidade. O ponto negativo de ser ruim de volante tem a sua vantagem frente a um... Quando você sofre, tem menos chances de se ferrar com o veículo do jogo caso você não esteja prestando tanta atenção ou não esteja acostumado como é o meu caso. Eu nunca peguei um carro tão rápido e o meu personagem nunca foi tão bom em direção e eu, mano, perdi total controle. E agora, vamos lá. Próxima à esquerda é uma casinha. Eu vou nessas casinhas ver se tem mais curativo para a gente, cara. É que eu não posso estar muito mole, não. Olha a churrasqueira. Vamos ver como é que ele vai bater, hein, cara. Antebraço direito, vamos usar o braço esquerdo. Braço esquerdo. Que é a mão secundária ainda. Safe. 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 Aparelho de som portátil. Não, não quero isso, não. Revista. Mecânica volume 2. Pode ser que depois a gente pegue. Está com dor ainda, de novo? Um pouco de dor. Puts. vinho. É, meu irmão, vai ter que ser vinho, hein? Enche tudo de água. Vinho. Ah, outra coisa que eu reparei agora, meu irmão. A gente tem... Como é que é o nome? É fobia de sangue, né? Pipoca de micro-ondas. Vamos pegar. Não tem micro-ondas. Tem que se limpar. Agora vai ficar louco, né? Curativo sujo. Ai, ai, remove, remove, remove. Putz grila. Putz grila. Arranhado. Curativo, pano esterilizado. Vai. Se lava. Não, lava, lava... O que está... O que está muito sujo de sangue? Tudo, né? Lava... Lava a calça jeans. E o casaco. Lava agora o casaco. Não tem água pra isso. Lava... O jaqueta... De couro. Está recuperando a vida dele, reparou? Enxergar a água toda. Já bebe. Partiu. Está ferido, está com dor leve, está com pouca fome. Beleza. Bora. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pessoal, essa churrasqueira, ela só liga com gás? Será que vale a pena? Faca de caça. Opa, meu irmãozão. Vai ser bom. Serra também. Eu vou pegar essa faca pra gente, que pode ser uma boa arma, galera. Pra usá-la contra zumbis, enquanto está ferrado. Armazena, favorita. Vamos botar... remover a faca de caça do cinto, não. Deixa no cinto. Pega serrote e prego. Mas tem que ter gás, né? O gás é mais que maçarico, não? Tá, uma pilha de nervos. Cadê o cigarro dele? Fuma. 50 quilos. Eu não sei se vale a pena pegar isso. Combustível. 20 horas. Apagado. Ah, já tá com gás, galera. Já tá com gás. Já tá com gás. Ah, vou pegar. É necessário remover o botichão de gás? remover o botichão de gás. Ah, moleque. Ah, boa. Boa. Traz o carro? Não tem como trazer o carro pra cá, não. Deixa eu botar o peso aqui. O cara tá com o braço machucado. Fazer isso é complicado, mas tudo bem. Bota aqui. Eu vou levar... Eu vou levar... Eu vou levar essa... Esse botijão de gás também, de qualquer forma. Esse aqui, pô, não rasgado. Sujo. Cadê? Aqui, deixa aqui. Botijão de gás, bota pra cá. Roubou o táxi do Agostinho? Roubei. Conta não. Conta pra ninguém não, mano. Conta pra ninguém não, pelo amor de Deus. Vim Chardonnay. Tira a tristeza. Tira a fome também. Vamos tirar agora. O curativo tá sujo. Remove a bandagem. Vamos desinfetar de novo. E agora, curativo, pano esterilizado de novo. Tá com dor. Vamos tomar o analgésico. O esperador aumentar pra tomar, pra não gastar. Muito bem. Dando moderado. Tá bom. Era severo. Ficou grave. Agora tá moderado. Tá melhorando, cara. Vamos tirar isso aqui agora. Pega. Corrasqueira. Pegar. Ué. Peguei? Nossa. Peguei. Peguei a churrasqueira George Foreguy. Né, Foreman? Ah, moleque. Tamo com churrasqueira agora, galera. Churrasqueirinha agora. Eu vou botar no carro, porque a gente não se preocupa. 15 quilinhos. Show, hein? Tamo com churrasqueira a gás, galera. Uma alternativa pra quando não tiver luz, gerador, combustível, ou quando não tiver madeira pra lenha. É só ligar a gás. Show de bola, galera. Show de bola. Esse jogo é muito bom, né, cara? Tem muita coisa. Deixa eu tirar a lâmpada dessa casa? Pra quê? Porque alguém sofreu um acidente aí? De carro? E bateu, tá ligado? E aí vai ter que fazer de novo aqui. Abrir o capô. Já dei a olhada dos modos. Tem muito mod legal que eu vou botar, cara, depois. Pronto. Tá com lâmpada agora. Agora nós vamos tirar a gasolina lá em cima, hein? O livro tá paledado. Dá pra ler assim, senhor. Tá com pouca fome? Fome pra poder ficar bem. Pra recuperar a vida mais rápido, né? Vou comer tudo. Não, se eu comer tudo, fico só com carvijo de cachorro. Não, vamos achar outro lugar. E agora, galera? Nós estamos aqui. É uma saga, né, meu irmão? Realmente é uma saga. Agora a gente tá aqui. A gente vai... Tem uma estradinha de terra que dá direto para cá. Eu vou por ela. Vou por ela. Vamos por aqui. Tem uns zumbis ali. Tá com um farol bom agora. Ficar de olho no curativo dele, né? Aproveitar, cara. A saga para o gasolina do norte é complicada. Bota a faca na mão secundária. A mão esquerda. Faca de caça. Muito bem. O que temos aqui? Nada. É mais para uma garagem mesmo. Balde. Só semente. Depois tem que fazer plantação para a gente, galera. Só isso mesmo. Muita coisa aqui, não. Tem uma casinha ali atrás. Vamos nela. Dá para tirar a vida de outros carros e pôr no seu. Tem que ter conhecimento de mecânica, o Bunior. Mas qualquer um consegue. Tipo a lâmpada que eu tirei aqui, tá ligado? Tá com dor leve. Depois a gente aumenta. Depois a gente toma remédio. Eu dou a mais alta dele para economizar. Vai, meu irmão. Abre. Aê. Fica ligado aqui. Quarto. Radinho ligado. Desliga essa rádio, pelo amor de Deus. A pilha. Dá para tirar a pilha? A rádio bateria aqui. Eu clico com o botão direito para removê-lo. Tirei. Peguei a... Ah, peguei. Aê, moleque. Agora a lanterna. Ah, garoto. Pô, a lanterna fica na mão secundária. Aê, pronto. Tudo bem. A lanterna podia ficar na mão machucada, né? Não a faca. Tudo bem. Livro de mecânica, volume 2. Cara, eu vou pegar isso. Depois eu não sei se vale a pena. Joga fora ou queima o livro que tiver em excesso. Para... Não faz sentido. Joguei. Tá ligado? Tipo, quando o cara já tem um conhecimento, o livro que a gente pega, não vai servir para ninguém. Calma antes. Vai ser bom para ele. Bebe logo a água. Enche tudo de água. Bebe. Desmonto o vídeo. Ó, abacaxizão. Ih, moleque. Abacaxi está inteiro. Mentira. Mentira que eu peguei abacaxizão. Bom, que sorte é essa, meu irmão? Caraca. Abacaxi. Bota para dentro esse abacaxi todo. Pô, maravilha, velho. Dá tristeza, abacaxi. Não, espera aí, espera aí. Quem é que ganha tédio e tristeza quando come abacaxi? Ah, não. Não acredito nisso. Não, 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 não. Vou reclamar com o desenvolvedor. Quando falar isso, abacaxi, tudo bem, mas, agora, a fruta deliciosa dá tristeza e tédio? Está de sacanagem comigo, né? Não, 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 não. Vamos reclamar com... Ih, o coração está sujo. Vamos. Vamos. Tem uma casa aqui embaixo que eu não vi. Vamos lá nela. Ah, está começando a apodrecer. Por isso a tristeza. Faz sentido agora. Faz sentido agora. Aí, agora está satisfeito. Saciado por enquanto. Boa. O que é isso aqui? Está chateado? Porra, eu sei. Eu imagino. Calmante. Não, calmante deixa para depois. Livre de mecânica. Acho aqui. Opa. Deixa eu abrir aqui para o zumbi. Cheguei, zumbi. Cheguei, cheguei. Pula, pula. Pula. Açúcar? Ação de cachorro? Açúcar? Sal. Eu tenho que ver a casa primeiro. Tinha um zumbi. Pode ter mais. Espera aí. Tá. Foi assim que o zumbi lá dele, 14, se ferrou. Cara, que batom é esse? Olha o tamanho do batom, meu irmão. O tamanho da perna do cara. Batom de gigante, isso? Caraca. Batom de gigante, rapaz. O que é isso, meu irmão? Caralho. Caralho, uma bomba? Uma bomba ou um batom? Caraca, clipes de papel. Dinheiro, carteira. Gravata, calça de paletó, travesseiro. Livro, para poder tirar o tédio. Pega, depois você lê. Aqui já foi tudo? Deixa eu ver. Maquiagem para olhos. E aqui? Calça, travesseiro. Calça, calça. Vamos cortar isso aqui. Rasga tudo. Para fazer mais um... Sabe o que? Fazer mais um curativo. Vamos beber água agora. Eu ia pegar gasolina, galera. A gente acabou sofrendo de carro aqui no meio do caminho. O jogo é muito realista. Tem muita coisa. Agora, esse batom gigante ali está interessado? Esse batom grande para caraca. Limpa pano, limpa tudo. Caraca. Toalha. Toalha, a gente seca. Por último. Bebe a água. Enche tudo de água. Toalha se seca. Pegamos tudo de comida. Pão de louça, pega. Tigela, pega também que dá mais água. Olha, está água de chuva e tal. Chocolate! Cereal! Ah, meu irmão. Aí é bom, hein? Caneca também para fazer coisa. Opa! Opa! Tira essa lanterna aqui. Essa luz aqui, né? Porque vai que precisa de... Vai que alguém bate com o carro e precisa remover uma lâmpada. Botar a lâmpada de novo, né? Muito bom. Dá para usar maquiagem. Para se maquiar. Vai se maquiar para o zumbi? Ou melhor a autoestima? Se melhor a autoestima, mano, eu vou maquiar. Está aí. Cereal. Chocolate. Tira a tristeza. Está chateado. Come o chocolate todo. Vamos. Vamos. Pronto. É bom com a matéria saudável também. Para poder ficar recuperando melhor a vida. Canecas. Tigelas. Pano de louça. Livro. O cereal. A gente já anda com ele? Não. Açúcar deixa. A ração também deixa. Vamos pegar... Vamos pegar com o cereal. Anda com o cereal. Anda com o cereal aqui. Boa. 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 Muito bem. Ah, está dura. Ixi, removei a badade. Valeu por ter avisado, galera. Está dura. Tem que trocar. Vamos lá. Está arranhado. Eu toda hora estou desinfetando. Toda hora estou desinfetando. Quando eu tiro o curativo, eu desinfeto. E o curativo vai ser pano rasgado mesmo. Não tem problema. Está limpo. Vamos. Curativo. Vou agora... Partiu. Vou só limpar isso aqui para não... Sem querer usar o sujo, né? E agora? Agora a gente vai seguir... Para cá. Pega a estrada para a esquerda. E segue reta a vida inteira. Para o posto lá do norte. Meu irmão. É uma saga, hein? É uma saga, meu irmão. Vou desligar a lanterna? Olha. Eu fui olhar para o lado. Está vendo? Qualquer... Não bateu. Arranhou. Está vendo? Qualquer paradinha... Não, está desligado. Qualquer vaciluzinho... Suja coisa. Deixa eu parar aqui só para ver o que tem aqui. Trancado o celeiro? Não tem nada aqui de bom. Será que a gente podia fazer? Sabe o que tem nesse jogo? O cavalo. Não podia? Pegar um pano ou toalha é mais água sanitária ou produto de limpeza. Dá para limpar manchas de sangue na parede de piso. Ah, valeu pela dica. Não sabia disso não. Para quando o cara mata algum na casa, né? Para limpar, para não ficar... Para não pegar doenças do zumbi também. Para ficar mais de boa, né? Cavalo zumbi. Não morre nunca. Caraca aí, stonks. Imaginou, cara, um cavalo zumbi? Caraca, é só tomar... Tu quer que ele ande? Bota uma peça de carne na frente. Ele vai andando. Caraca, meu irmão. Zeramos. Zeramos o apocalipse zumbi. Zerou. Zeramos o apocalipse zumbi. Cavalo zumbi. Zeramos o apocalipse zumbi. Bota... Amarra a boca dele para ele morder. Amarra um pedacinho de carne na frente dele e ele vai andando. Você quer que ele pare e tira a carne. Caraca, pronto. Pronto. Acabou. Melhor do que táxi. Melhor do que carro, eu acho. Não faz barulho. E não passa despercebido pelos zumbis. Ele vai achar que aquilo ali é um cavalo zumbi. Ah, tá podre, vai e tal. Só tem que manter o banco limpo para tu não sentar num zumbi, né? Sujo. Imagina, cara. É, mas seria muito louco, né? Seria muito louco. Bom, agora avançando para o norte, pessoal. Bom, agora avançando para o norte, pessoal.